Sou um roqueirão do mal, vou comer o seu anal, misturado com o mingau Escuto a mão a marf, escuto Iron Maiden Escuto Def, Exodos, Exomer, Escuto Slayer, Escuto Venom Escuto Burzum, Escuto também Sandy Junior Chego na balada já metendo Annihilator Não a banda velha, mas o Infant Annihilator Se tem vocal cantado eu já fico brabinha Se tem parte melódica que derrete a calcinha Daí eu gosto Odeio funk, odeio pagonejo, odeio todo mundo que me zoa no recreio Odeio buzzers, odeio hip hop, odeio música latina e odeio pop Odeio funk, odeio pernadejo, odeio todo mundo que me zoa no recreio Odeio buzzers, odeio hip hop E odeio pop Odeio tudo e todos e você também Odeio aquele cara que ta ali na esquina ali também A única canção que esquenta o meu coração É Angel of Death E também aquela lá da festa do AP do latino Eu sou um roqueirão do mal Vou comer do seu anal Misturado com mingau Sou um roqueirão do mal Sou um roqueirão do mal Sou um roqueirão do mal Vou comer do seu anal Estourado com mingau Eu sou um roqueirão do mal Eu sou um roqueirão do mal Eu sou um roqueirão do mal Eu sou um roqueirão do mal